Seu que é dança, vou Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outro alguém Se não vou com você, não vou ser com ninguém Dói saber, que nossos filhos nem vão nascer Dói saber, que não vai ter festa nem briga pelo seu porquê Dói saber, que nossos filhos nem vão nascer Dói saber, que não vai ter festa nem briga pelo seu porquê Evento cancelado, estilo diferente, curto e vermelho eu passei de frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Tchau